Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma dica super especial de como desenhar blazer e camisa, tá bom? Então, pra começar o vídeo eu vou utilizar aí a nossa postila de croquis de moda, que faz parte aí do conteúdo do nosso curso de croquis completo. Se você não conhece, eu já vou deixar o link aí embaixo pra você acessar. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar e se inscrever no nosso canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então, como eu tô utilizando a postila ali, eu coloquei o desenhinho do corpinho do croquis por debaixo da folha de sulfite, pra mim acompanhar ali as medidas, né, as proporções, mas se você for fazer o desenho da camisa ou do blazer, já direto no seu croquis de moda também dá certo, tá joia? Eu só quis fazer assim, porque acho que vai ficar melhor pra vocês verem aí os detalhes no vídeo. Bom, então, eu vou começar desenhando aí uma camisa, tá? Uma camisa comum, é, feminina. Então, pode ver que eu fiz ali a golinha de um jeito fácil, depois eu acompanho ali o corpinho, fazendo ela um pouquinho mais soltinha e no final faço ali as ondulações pra dar movimento pra roupa. Lembrando que essas linhas, pessoal, tem que ser linhas suaves, linhas mais curvas, pra dar mais movimento e leveza pro seu desenho, tá bom? Depois eu acrescento os botões e aí eu faço as mangas. Eu quis fazer uma manga diferenciada, né, uma manga mais princesa, com um punho ali bem bonito. Não tem segredo nenhum, se você tiver dificuldade, basta pegar esse vídeo, papel e lápis, e fazer aqui comigo acompanhando. Os mesmos movimentos do traço que eu fizer aqui no desenho, faz também aí na folha, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E olha só que lindinha que já ficou a nossa camisa. Viu como é fácil? Como é tranquilo? Dessa maneira, utilizando aí o croquis base, fica muito mais fácil de fazer, muito mais tranquilo. Se você se torna meu aluno lá no curso de croquis de moda, você já adquire essa apostila, ela já vem junto com o curso pra você. E você pode praticar tanto com as aulas do curso, como com os vídeos aqui do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse mês de janeiro a gente tá com um desconto muito bacana, muito incrível mesmo. Dá um desconto de mais de 100 reais no valor total do curso. Olha só isso, pessoal! Então, se esse ano você falou assim, ah, eu quero muito aprender desenho de moda, essa é a sua chance. Vem pro nosso curso, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, e pra fazer o blazer, eu utilizei ali o mesmo croquis base. Eu quis fazer um blazer aberto, né? Então, eu fiz ali duas linhas, uma do lado da outra, pra dar esse espaço ali, como se o blazer estivesse aberto mesmo, certo? Fiz ali a parte da lapela, né, da gola. Quis fazer ela bem grande. Mas o modelo vai ficar de acordo com o seu gosto, tá bom? A parte de trás também, ali da gola, eu desenhei, porque como eu tô fazendo um desenho fora do corpo do croquis, eu tenho que lembrar de desenhar a parte de trás também, né? Pra não ficar estranho. Se tivesse no corpinho do croquis, não precisaria dessa etapa. Fiz ali a curvaturinha do tecido, né? Como se fosse um movimento, pro desenho não ficar muito chapado também, senão também fica estranho, né, gente? Lembrando de fazer ali a parte das ombreiras e da manga do blazer. Não tem segredo, é tranquilo fazer. Se você tiver muita dificuldade, pega uma foto na internet pra ver como é um blazer, né? Ver, olha, presta atenção nos detalhes, como é o modelo, pra daí você tá transformando ele em desenho, tá bom? Então, é isso, gente. Fiz aí dois modelinhos pra vocês verem. Depois eu deixei no final mais dois modelos, um de camisa e um de blazer, diferentes, pra vocês verem como é fácil, como é tranquilo fazer. Se você quiser pegar esses desenhos, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar a foto disponível pra você tirar print e tentar copiar aí na sua casa também. Tá joia, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Não se esquece, se inscreve no canal. A gente vai ter vídeo toda terça e quinta e às vezes aos domingos eu libero um mini vídeo aqui pra vocês. Então, fica por dentro, acompanha, que vem muita novidade legal aí. Tá joia? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho